O jogo é bonito E mais para mim, fora para a Bahia Onde eu vou vender o carro E mais para mim, fora para a Bahia Vou vender o carro E mais para mim, fora para a Bahia E com mim ninguém não dói Eu nasci naquela terra E naquela terra eu me criei Mãe, que terra hospitaleia Daquela terra eu morri Minha mãe tá me chamando Ei, eu quero vida de mulher Quem toca pandeiréu Para te dar mal e te dar mulher Lá no céu tem coisa, sei lá, amor Eu já sei bem que a rei Mas já tempo que não pode deixar isso Viva meu Deus Acá mora! E viva Bahia, camarada E viva São Paulo, camarada E viva São Paulo, camarada E viva todos nós, camarada E viva Camaradinha, camarada E viva todos nós, camarada E viva Paranare, Paranare, Paranare Paranare, Paranare, Paranare Paranare, Paranare Paranare, Paranare, Paranare Paranare, Paranare, Paranare Paranare, Paranare, Paranare Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Música 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 Maravilha. Pessoal, eu vou falar um negócio. O mestre Moreira e eu estão cantando. Nossa garganta está ruim, não está? Ninguém está respondendo coro. Eu estou. Só estou ouvindo sua voz. Eu também estou. Quem faz você jogar é a bateria. É a bateria. Se a bateria não tiver, eu não jogo. É perigoso entrar e se machucar. Se a bateria não tiver. A bateria incomoda. Você vai bater a bateria. Você vai bater a bateria. Está fácil. Olha, olha. Rebora. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Paraná. Ei, 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 Paraná. Era quase meia noite, Paraná. Essa prometa que chegou, Paraná. 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 Ei, Paraná. Ei, Paraná. Deixa eu te entender ladrão, Paraná. Você tem trabalhador, Paraná. 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 Ei, 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 Paraná. Deixa no Paraná. Paraná. Responde Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Vou embora de é noite, Paraná. Mas já tenho que passar, Paraná. Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. 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 Ei, Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Paraná. Ei, Paraná. Ei, Paraná. Minha mãe tá me chamando, Paraná, dica a ela que eu já vou, Paraná. Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Se eu não vou essa semana, Paraná, na outra que vim eu vou, Paraná. Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Eu falo disso, menino, Paraná, tua palavra valeu, Paraná. Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Com uma pedra deu na outra, Paraná, teu coração deu com meu, Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná 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 Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná Música 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 Música